Meu Deus do céu, a gente vai quebrar meu restaurante. Mas é sempre assim o seu restaurante? Não, meu Deus do céu. Ah, Lúcia, obrigada. Olha o cafezinho. Quer dizer então que a senhora tem certeza que meu filho está bem? É, ele estava um pouquinho abatido, mas está bem. Uma delícia esse biscoito. É feito aqui mesmo? É. E aquela gente que a senhora disse que estava atrás do meu filho? O Milton? Bom, eu não sei o que o Milton queria com o seu filho. Mas não se preocupe, não, não se preocupe. Eu só vou dar um cafezinho. Ele não vai fazer mal nenhum ao seu filho. Filho, meu filhinho amado de mamãe, meu amor, o que aconteceu? Meu filho, você quase matou a sua mãe do coração. Ah, mãe, foi mal, desculpa. É que você me botou de castigo, eu queria ver tanto o Alexandre Barros. Você vai me prometer que não vai fazer mais isso, meu filho. Tá bom, prometo, mãe. Se a senhora me permite, meu nome é Milton Ranieri. Eu sou o empresário, dono, entre outras coisas, da MR Produções. Nós estávamos aqui atrás do seu garoto para que... Esse... Esse menino lindo, a criatura incrível, para que ele nos prestasse um depoimento, não é? Estou, inclusive, disposto a oferecer a quantia necessária para filmá-lo com exclusividade. Ah, meu mãe, não deixa, não. Calma, meu filho, calma na educação. O que é isso? Esse cara me... Sem apontar. Esse cara me tratou muito mal. Esse cara chegou a puxar minha orelha. Eu? Esse cara é uma outra ira. Eu não vou dar entrevista para esses aí, nem para aqueles outros lá fora. É tudo da mesma gangue. Cuidado, menino. Vê lá como é que você fala com a gente, hein? Mãe, o que está acontecendo aqui? Ah, esse sim, esse cara é maneiro. Quem é maneiro, Carlinhos? Esse em Cabotigal, como é que é o seu nome? É, Bruno. Bruno Magalhães. Olha, você tinha que estar no meio dessa galera toda. Não, Lucas. Você sabe que a mãe do Bruno tem a menor simpatia por mim. Eu ia acabar criando uma situação constrangedora para ele. Momento. Vamos ver o que o nosso herói está dizendo. Aí eu saquei que essa era a grande aventura da minha vida. E graças ao picolé, o meu brother, deu para segurar a onda e pelo menos chega perto do meu ídolo, que já é alguma coisa. Depois de alguns dias desaparecido, Carlinhos Versiani Junqueira, filho da famosa socialite Cristine Versiani Junqueira, finalmente foi encontrado. O menino tinha fugido de casa para conseguir ver seu grande ídolo Alexandre Barros e acabou se envolvendo na disputa entre duas produtoras de vídeo que fazem um trabalho sobre o grande motociclista brasileiro. Bom, eu fiz tudo isso porque meu grande sonho é conhecer o Alexandre Barros e dar uma volta de moto junto com ele. Encontre esse garoto. Eu preciso muito falar com ele. Claro. É pra já. Alô? Ele está, sim. Quem quer falar com ele? Um momentinho, por favor. Alexandre Barros. Alô? Mas isso é um disparate. Isto é um absurdo. Eu tinha um contrato de exclusividade. Olha, eu acho que o senhor deve estar enganado. O Alexandre deu essa entrevista apenas com uma gentileza. Não existe nenhum contrato de exibição assinado. Sim, sim, mas nós podemos assinar agora, não é? Infelizmente, o Alexandre já acertou com as altas produções. Com quem? A produtora do Bruno e da Alice. Olha, eu não acredito. Olha, com certeza o seu cliente deve estar mal informado, não é? Nós aqui, eu posso lhe assegurar que a minha empresa é muito bem aparelhada, muito melhor aparelhada. Nós temos aqui... Não, 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 ele está ciente de tudo. Foi uma escolha pessoal. É, Alexandre. Bom. Eu sinto muito. Até logo. Ah, foi isso. Ah, foi isso. Não ligue apenas pras coisas daqui. A vida é muito mais. O mundo demorou para surgir. Não pode dar pra trás. Se é parte de tudo o que não é bom. Alexandre, sou o cara mais feliz do mundo. Fico muito feliz por você, garoto. Jamais deixe de amar.